Música de Abertura 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 É antigamente, a most였ada, com essa Centre V당 717. E desde a próxima que eu quero saber, eu acho que o objetivo dele é usar a comunidade de��as não passando, como não estava antes de uma maneira, como podem ser sem o resumo. E é que, dentro da parte do mundo, o que acontece com a cacete da construção, depois de um estacionamento que o uso dosatherine. Agora... Como você acha sobre a senhora do mercado? Eu diria que nós temos aqui, um outro projeto, Então, a gente tem que fazer uma equipe de atosco, e a gente tem que fazer uma equipe de atosco. o segundo caso, o polvo venceu para fazer um pouco de um pouco de deus, e a gente tem que estrear de uma das queixar é deus, e a gente vai dar deus embalo até a minha área da dor deus, e a gente vai dar deus embalo até a minha área para ir mais deus, mas não tem deus embalo até o que as queixar as queixar deus, e você viu que está no contrário? Então, eu cheguei lá no quarto de 40 horas. Viu que está noEstou na Câmara? E a sua opção? Foi após o que está nao? E é uma opção de uma criação e foi após o projeto de todos os primeiros que estão gravando a Câmara. Aí com o projeto de Câmara e a Câmara. Então, eu me pedi a fazer isso. E tornamos de criação O que eu falo é o que foram desenvolvidos E acabaram de fazer um monte de cerdos E então o que foram desenvolvidos os que foram desenvolvidos e eles foram desenvolvidos e foram desenvolvidos E foi capaz de fazer essa situação A gente chegou em 2 anos o quê? Há um vínculo que a gente tem um vínculo com o vínculo de 15 mil efeis que ele gosta de um vínculo de 25 mil a partir de agora. E isso é um vínculo que o vínculo de 209 para a gente é um vínculo de 80. E aí, o que é o que é o que é? E a gente não pode fazer alguma forma, se eu não posso dizer que ele seja um cara, ele é uma pessoa que não se torne, assim como se ele é, para dizer que ele é um cara de grandeza, para que ele não se torne com a sua direção, ou seja, com a sua direção. E não acredito que o que ele não conseguiu. E a gente não conseguiu. E a gente conseguiu acessar mais uma coisa em 3 ou 4 milhafas. E a gente não conseguiu. E a gente não conseguiu. E a gente não conseguiu. Ele já passou a ter de se fazer E ele já passou E ele falou que o dia terminou E o dia voltou Para o senhor Zeman E ele não falou É que ele foi um dia Uma noite Um dia de 4 horas Uma hora de treza Que ele ficou na verdade E ele foi um dia E ele foi um dia Ele foi um direita o computador o computador o computador o computador e a outra a computador a computador a computador o computador o computador Deixa vocês se lembrar sobre os seus filhos A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é o que é o que é? e a gente não conseguiu a sua capacidade e a gente não conseguiu a sua capacidade e a pessoa disse que não tem relação a isso que não tem relação a sua capacidade ou a sua capacidade, não tem que se acesse e o que o que você acesse é que não tem que se acesse esse ou essa o doutor que o doutor que o doutor que Bacaga e o doutor que o doutor que o doutor que chegou a me chamar daquela de Puglia de Berlissmann para nincidir ہ絞 a a a a a a a a a hoje, ele tem a aliança do imposto na ele, com a palavra de movimento O que eles acharam muito, é o caso de 1,6 milha de 15 milhares, que se relacionassem com as instituições e as instituições. E o que, por causa da equipe das escritórias e das escritórias, é o caso de 1,6 milhares de 15 milhares de 15 milhares. E aí E aí E aí E aí E aí o número da bota que você conhece com isso o número de o número de quando a lei eu o número o número A equipe do trabalho na verdadeira Agora o que eu estou com a chefe de acordo com o acordo de acordo com a lei do Nouveia Por causa do trabalho do Jovem do Jovem do Supremo E vocês podem fazer um 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 que você quiser E, por exemplo, eu vou falar sobre o que é que se relaciona com o nosso site E o caso ele vai falar sobre o nosso site Próximo 199, no fim de ceração E o que é a mensagem do que você precisa E nós vamos ver a mensagem do que ele se abriu E nós vamos fazer essa mensagem do nosso site E o que a gente precisa se liga É o nome do fio que a pessoa que fazia mais pra mim a mulher que fazia a equipar é que ela olhe a referência pela qual é a vida Alguém do sobre o salário E a outra coisa que fazia que ele ficasse Lá do fio que ele acolhá A região dauro com o sjeção E pra ter seu alimento por Rídas E pra ter 15 anos Acredindo a dia um dia 11 E não está em torno a strafurt Mas não está em torno a outra que tem marido com a redação E vem 14 O que é o que é o que é o que é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, o que a gente acha que tem que ter uma opção de tratamento de atividade. Quando ele está na sua opção de tratamento do seu ministério, o que a gente acha que tem que ter valor a sua opção de um ministro de limitação ou não. E com o que eu disse, o que é o ministro da Dona Anteria, a nossa opção da Lei nesta a sua opção de setembro. E quanto me a dizer, relacionarem ali conosco, ela está nella sua dimensão Então, não havia nunca- E com a relação sobre meu amigo Coisa de ser médio Que disse a senhora Que não me cura Eu tenho um homem Para saber que sejam Ou sejam os tecanas Por causa da situação Quando eu vejo De algum exemplo E isso é uma coisa.... O fundo do que quer dizer que estava no.... Mas hoje eu não sou mais um solo Mas na casa. Senão... Olheu em dit�nytão que foi uma coisa que fez um a quinta é um paciente... um pai de mani e do homem Foi um pai um pai de túnos é muito prático enia Obrigado! e a cada um dos anos e a cada um dos anos e o que é o senhor? não é obrigado a todos os senhores e o senhor 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 obrigado por fazer isso e o senhor e o senhor e o senhor sobre essa defesa do Sr. Zamar. Eu só vou falar sobre as questões que são certas. A questão das questões relacionadas com o Sr. Zamar estava em uma situação de desigualdade, e estava em uma situação de desigualdade, e estava em uma situação de desigualdade. A questão de 9% é a questão de desigualdade. A questão de desigualdade, a questão de desigualdade, e a questão de desigualdade. A questão de desigualdade, não há nenhum problema. A questão de desigualdade, a coisa que foi abençada. A questão de desigualdade, O que o senhor pensou que o senhor trabalhava do Brasil, se movilmente o senhor trabalhava no coração. E o senhor trabalhava no fim do Brasil. E a ver que o senhor trabalhava no Brasil foi muito ruim. Não é porque o senhor trabalhava no Brasil. A senhora do Brasil tinha um encontro com os estudantes. Para que eles entendessem o que o senhor fazia. Então, os estudantes estão no Brasil. Então eles se tornam no local, eles se tornam um lugar de segurança, porque a maior parte dele, foi que eles se tornam um desastre de segurança, e depois de um desastre de segurança, e depois de um desastre de segurança que eles se tornam um desastre de segurança. Mas isso não é possível, não é possível. Agora que a gente tem um desastre de segurança do mercado para o pular, A gente já está quente fazer a parada da F words, onde está na parte? A parte da S&P que realmente está na parte do primeiro que foi, está na parte do primeiro a partir da parte do primeiro, a parte do primeiro, e, extremamente, a gente já está chegando a termos mais séculos, e a parte da região da F allegra a relação do primeiro, está lá para vocês, Vamos para vocês, a chwara que eu soube, que disse que meu nome foi feita adiante no alí, e sobre isso observa que esse negócio foi feita aqui no alí, e que tive uma relação de o Alck dono, para o Alck donar e que tive um trabalho de topo no alí no alí, mas isso foi feito para o alimento do alí. Isso significa que tinha um paro de alí. Segundo ele disse que o princípio de história como o que houve o ato em finals de 2016. O princípio de definição, o princípio de tomate de 2017 nisso no século. Falaram sobre aquilo que ele falisse na época dos de 2016 e porém, ele não cortou nada. Mas a partir de agora, quando você encontrava um exemplo de um livro dos quaisquer eleitoral, você pode ter que fazer um livro de segunda ou seja, e o livro é um livro que você gosta de um livro que é um livro de setembro de setembro de setembro, e houve um livro que ele me enxergueu naquela época em setembro de 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 setembro, queemia agitante 48 horas. É o seguinte ponto date, eu quero dizer que was�� comigo, por que ela não andou sofre 48 horas? Ele mora a imposi持uda que Starsic� Snoopho sob o que ela se mantém atrás do 1 dia? sugere que ele gay que presteva 만 Acomitante até a primeira prévida. De todays, se eu ven o seu design o seu artigo ou o políticasистicas do القкую novas, e a maior ceração dos que foram fechados em o de um milagro, nos concordar que o que o governo derrubou o banheiro. O governo do governo do governo do governo do governo do governo. E ele apontou o governo do governo do governo do governo do governo, porque ele tem um homem que sejam naquilo do governo do governo. E ele não quer que ele esteja com ela, E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quanto é o importante como é o que é o que é dividido em termos de cidadãos do Estado. Nós não sabemos como é a questão do movimento, mas não sabemos como é a questão do movimento, a questão do movimento do movimento. A questão do movimento, por que é isso, vamos dizer que essa questão do movimento, de forma como é que nós não vamos fazer um movimento. O que é o que é o que é o que é? Obrigado. e o que vocês podem ver com os casos e os casos do que estão no Brasil e os casos do que estão no Brasil. A questão do Brasil, o que é o Brasil, o Brasil, o Brasil. E a questão do Brasil, o 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 Brasil. Não havia até um problema. Mas ele foi aprovado um processo de abismo como um Brasil. E aí A gente não vai ficar contra ele, não vai ficar contra a autoridade. E até que você não quiser fazer a autorização, você vai ficar com uma pessoa que não vai ficar com outra pessoa. A gente não vai ficar com uma máquina de derrubar e não vai ficar com um processo de mudança. e maiselhante... o seu irmão que não se encontrou um outro adulto onde fizeram uma experiência de desempenho e dentro da política já há 3 clientes e todos têm isso de forma uma vez em casa e todos eles têm um aumento e eles têm um aumento de questão um aumento dos incidentes E a afetar essas questões, o fato de que essa questão, o que ela está fazendo, sem a observação de eu, ou seja, o fato de que as questões, ou seja, a causa que a questão de que todos essas questões são os desafios para a sociedade, que, com a lei, a família de segurança, para o que você não está falando, Para eles não dizeram sobre isso que ele estava sentado no dia. Mas ele fugiu a não derrubar dele no senhoras. E disse isso, não derrubou. Ele disse que ele não dê seu papo, mas ele disse que não derrubou. Ele disse que você puder ab�nteza. Não derrubou. Nós falamos e disse que não poderia ser que a mulher quer. ele não conseguiu. A gente não conseguiu. Você não conseguiu. A gente agora é E a minha opção. E a minha opção. E a minha opção. Hoje, a senhora de Rádio e a senhora de Rádio e a senhora, eles são os homens. E a nossa opção. E a nossa opção. O que eles são dois homens. O que o primeiro é o que eles têm de ser o domínio. O segundo é o que ele é o homens. É a minha opção. O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Então você decidiu que você vê que você podeagnar se torne. Essa é a regrabalagem, a regrabalagem contra os seus céspedes da democracia. Isso é a opção do governo, que está ferramenta do processo. Ela é a opção do governo e que, até assim, no fim da sociedade. Certo de que as pessoas, não sabem no nível do governo. o que fará nós que você tem um alimento que não é aquela assim nem é uma alimento que não é uma alimento e a família como nós acabamos de fazer essa a situação o que temos eu o que temos aqui e a gente tentou sejam a deemocratia e tecmada que nos ajuste a nível inferior e na hora da hava a vida MEXICAMOS Paris Com licença Com licença Com licença Com licença Mostrand A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 como o exemplo que comprevam a partir de brinquedos é que ele enviou pessoas em carreira e perguntou que não conseguiu não conseguiu falar com aquela vida sem vida de vida e também no entanto o que ele já estava fazendo e perguntou ai disseram que era só um arraço e não conseguiu o que ele estava a fazer e a fazer, e a fazer, e a fazer, e nós conseguimos fazer e não conseguimos fazerem e não conseguimos fazer e não conseguimos fazer E aí A gente pôs uma mulher com uma mulher que não se sentiu. Quando eles sentirem sobre o quê? Eles se sentirem que não estão se sentindo. Todos nós temos que iria falar sobre o que é um dia que se sentirem. Todas as as cenas de pesquisas, as pessoas que estão assistindo, Temos que fazer a lei, mas não se sentirem todos os cemais. Porém, não são feitos. Mas todos os cemais? a gente não consegue se gastar noции porque nem se gastar no topos porque ele tem uma velha vinda para o que é o emagre que ele fica no fauna porque ele tem um marxo porque ele vai trabalhar porque ele tem um marxo é um marxo o que ele tem o que ele faz para seguir discrim com o marxo É isso aí. E o que a gente pode fazer? O que é o importante? O que é o que é? 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 ao Apocalipse de DNI de hoje, ao operar minha gestão nuclear e-presidente, ao operar de droga humana, pelo apocalipse de Luz de hoje oja, dos aplicativos de 3.01 e-presidente no caso de maior parte da SISC de 2004, nos aproximou de imigrantes a democracia Este é o caso de uma das milagres de sujações o caso de todos os milagres de doze de toda a milagres de regra. A partir do caso, a melhorar a dos milagres de consumidores e a dos milagres de consumidores porque é uma das milagres de uma equipe que é o caso de um milagre a um milagre de cair. A dar um milagres de consumidores e que é um milagres de cair. Antes de dar uma af européia, eles queixam que individuais, aộ derivada de uma política o que ele colocou em obras e efetiva, no Brasil também. Mas não contemple a homicídio de ignazif a ignazif, ou seja, a homicídio de ignazif, , . é outro passo a cidadão a gente tem uma instalação não é isso, mas ele é um grande a grammar de emergência mas ele é nesta de acar�� ele é um depósito um desluxo ele é umunko ele não se lembra a gente queria ajudar ele a apoiar ele devolva e ele externa por um exemplo e ele se sentia E o que o que for a começar? A cada vez que ele se empurra um alimento de uma memória, ele não se empurra o que ele se empurra, mas ele se empurra com ela no final da mesma forma. O que ele era o que ele se apetece de um alimento do trabalho. O que ele era necessário de se manter a direção do que ele aceitaria, e do que ele se empurra com o trabalho no final da minha vida, O que é o que ele falou? É um exemplo, é o meu amigo, o professor Faisel, que ele não conhece o papá. Ele não conhece o mesmo, ele conhece o que ele conhece. Ele conhece o quê? ele conhece os mestres, eles conhecem o seu lugar. Eles não conseguem ter sido no fim do que ele e o que ele conhece. para ter mais ou menos e agora e as mudanças foi um peito antes de ter acordo com o prer propriedade e o prer e o prer e a pedido ele pode ter depois a ciência para o meu aluno e não se enviar e não se enviar e não se enviar e não se enviar porque você não vai porque não vai se enviar a gente não se enviar o que é o importante é que a gente tem Espero que a gente possa se abençoe o ativar o ativar o ativar o ativar o ativar o ativar o ativar. Estadio Mbaros, em Noronha 22. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 と Obrigado. 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 Obrigado.